Depois de começar a batida, os primeiros que começam a corrida foram os gamos. Apesar de também se terem podido abater, nunca quis denunciar a sua posição com disparos antes dos avalis aparecerem. A expectativa dos grandes avalis e o nível das navalhas que ostentam faz com que o interesse pelas restantes presas seja totalmente eclipsado. Durante o sorteio, foi esclarecido o nível de troféus de gama que havia na quinta. Muitos deles eram mulgáveis, de medalha de bronze ou prata e algum ouro. Num dos postos, efetuaram disparos sobre os gamos, depois de saciado à avidez pelos avalis. Para além de desfrutar de um tempo agradável, ter a sorte de coincidir com o período mais seco do outono tem, como sabemos, uma vantagem adicional muito importante. As folhas e o pasto áspero e seco permitem ouvir os animais aproximar-se em direção ao posto, se estiverem a chegar a zigzaguear ou em corrida. E para aqueles que gostam de caçar de ouvido, se não houver tempo que abafa os ruídos, a situação é perfeita. A tensão sinergética e a correspondente profusão da adrenalina cresce, tornando-se palpável e que termina numa verdadeira apoteose com a aparição do animal. Revela-se um lance energético muito mais emocionante que o simples cruzar, repentindo da presa em qualquer clareira, de forma inesperada.